Unir os partidos da vida, de corpo e alma, nós somos a fila. É tudo nosso! E comunidade! Alô Família Sul e Branco! O coração tem a marcação, e o sangue azul tá na veia com certeza. O samba é a minha natureza, é bom lembrar, tem que respeitar. O coração tem a marcação, e o sangue azul tá na veia com certeza. O samba é a minha natureza, é bom lembrar, tem que respeitar. O Brasil, Brasil, minha terra adorada, montada pelo Criador. Mistura de cada semente, nasce realmente quando o amor for. Mãe, a briga é a luz do teu solo, no espelho perfeito do mar. O doura se teve em teu colo, gigante e vestiço, se fez despertar. A brasileira dá fora no sertão, sertão exuberante na raiz. No gosto da morto, capuz ou no barco, retrato do meu pai. Tem, 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 tem! Tem, 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 tem no barilu, arrasta pé, quando a chuva molha o chão. Banda, carruento! Oh, a briga é do céu, que o cabelo é o são. O grão forfeito! Tem, 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 tem! Tem, tem no barilu, arrasta pé, quando a chuva molha o chão. Banda, carruento! Oh, a briga é do céu, que o cabelo é o são. O branco, o vermelho, o rosto e o canto do inato Choram serinheiras, cobiça, meaça, floresta, emperlaça Pela salvação, o grito da preservação Cerrado, rando, fica vigorado, que pensa a chama dos ancestrais No barco, plantadeiro, divino som dos iguais Com o negrinho do pastoreio, protegendo campos e minerais Unidos, campeões da vida, de corpo e alma, nós somos a viva O coração, vem na marcação O sangue azul, para não ter a certeza O sangue azul, para não ter a certeza Tem que respeitar O coração, vem na marcação O sangue azul, para não ter a certeza O sangue azul, para não ter a certeza O sangue azul, para não ter a certeza Tem que respeitar A silvina, terra dourada O coração, vem na marcação A silva, vem na marcação O sangue azul, para não ter a certeza Enferno, o sangue azul, para não ter a certeza O sangue azul, para não ter a certeza No salve azul, para não ter a certeza É do mar e lua, arrasta a pé, olha os seus olhos, o arrasta do vento Glória ao mar e lua, arrasta a pé, olha os seus olhos, o arrasta do vento Glória à alima do céu e o povo é a oração, o Branco vê,�e doce e pato Torça o canto do Irapu, só o serinheiro, povo e merma, Pizza ameaça, correndo e perlaça Pela salvação, morrendo e da preservação, será afoando de caminho bravo Que peça a chama dos ancestrais No barco, no antarejo Divino o som do titular Com o reino, mas o reino Protegendo campos e virrenais Unido a nossa vida De corpo e alma Nós somos a pior O coração tem a marcação O sangue azul Tá na meia, com certeza O samba é a minha natureza Vamos lembrar Tem que respeitar O coração tem a marcação O sangue azul Tá na meia, com certeza O samba é a minha natureza Vamos lembrar Tem que respeitar O coração tem a marcação O sangue azul Tá na meia, com certeza O samba é a linha, a natureza é bom lembrar Tem que respeitar O coração tem a marcação O samba é a linha, a natureza é bom lembrar Tem que respeitar